Ai ai, o único Moto4 subiu até agora e os outros não conseguiam subir. Cucuola! Por que o Marco vinha surtinho, caralho? Agora manda-lá a boca. É que esta merda parece fácil. É Leontes ao Mar, que é a parte pior. Mas quando a vemos aqui, isto estava tudo cheio de água. Aí é que é só partíssimo. E depois desta terra preta que está aqui era tudo mole. É preciso subir também na 400. Na 2 e meio, não sei. Não sei. Eu não subi, caralho. A minha veio surtinho, a minha não morreu, caralho. Está-me a dar vontade de ir lá no sul. Mas, olha, eu estou a ver pelo Marco e ele foi igual. Custou-me mais a descer à bocado do que a subir. Está-me a ir outra vez a fazer o pé lá em baixo para trabalhar. Puta que pariu. Será que eu consigo subir isto? Oh, Maribel, deixe-me... Foi... 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 Não vai lá. Não estragas, que tu tens devagar. Maribel, diz que tu é um Moto4. Se para, é esta que tomba para o lado acabou. Ficou. Neste Marco ali. Mas já viste que eu sou seguro que pôs uma humilhação para o meu primo, caralho. Até pronto. Mas já tinha 12 tentativas. Mas é diferente. Isto está diferente agora. Não podes comparar. Ah, está bem. Vai lá, vai lá. Mas eu estava a andar de motos. Eu não sei andar de motos ou rodas. Não, não. Olha que eu estou aqui a gravar. O teu primo vai ouvir o que estás a dizer dele. Olha, o teu problema não é o teu problema. O teu problema é...